Mauro Betting trazendo uma informação sobre a perseguição ao Vinícius Júnior no último jogo contra o Mallorca. A gente tem falado muito, vai além da questão esportiva, mas ainda tentando ficar só dentro de campo. Ele sofreu domingo em Mallorca, 10 faltas, eu teria marcado 11, teve uma falta aos 23, no segundo tempo o juiz não marcou. O primeiro jogador a receber cartão amarelo e encontrar-se com o Vinícius Júnior foi o Vinícius Júnior, aos 43 do primeiro tempo. As faltas reiteradas foram 10 faltas, demorou para o árbitro marcar. Desde que o Opta faz o maior trabalho de pesquisa e estatística do mundo, há 20 anos ele faz a Liga Espanhola. Nunca teve um jogador que sofreu 10 faltas num jogo só. O Vinícius Júnior na Liga Espanhola, só no Campeonato Espanhol, levou 79 faltas marcadas. O Neymar, no Paris Saint-Germain, foram 59. Seus dois jogadores que mais sofrem faltas na Europa. Dá para dizer por tabela quase que no mundo. E com um detalhe mais específico. Na Champions League, o Vinícius Júnior sofre em falta, uma falta a cada 40 minutos. Na Liga Espanhola, uma falta a cada 22 minutos. Ou seja, a perseguição é na Espanha. E o que aconteceu durante o jogo, o jogo inteiro, toda vez que a bola chegava no Vinícius Júnior, ele era vaiado. Para não dizer xingado e para não dizer porque foi chamado de macaco. Inclusive brigando com o seu lateral lá e com o zagueiro lá, o capitão da equipe. Com aquelas imagens todas. O jogo inteiro, e o que é mais notável dele, em nenhum momento ele deixou de ir para o jogo. Ele tocou a bola para trás. Ele pode não ter sido brilhante, ele teve um lance brilhante no segundo tempo. Mas o resto, ele vai para cima e vai. E pelo menos desta vez hoje, a Federação Espanhola, a Liga Espanhola no caso, publicou um endereço para você. Se você tiver vídeos ou gravações ou notícias de alguém que tenha sido absurdamente preconceituoso contra o Vinícius Júnior ou contra qualquer jogador, é stopracismo.com. Então é uma coisa que você tem na Espanha. Claro, a gente não tem as imagens aqui. Mas basta ver as imagens de campo para reiterar algo agora com mais dados que eu quero dizer, eu falei ontem aqui no Bate Pronto. Nenhum jogador no mundo hoje sofre tanto com preconceito como o Vinícius Júnior, para não dizer na história do futebol, que vai muito além da perseguição dentro de campo. É muito fora de campo e palmas para ele, porque ele não está fugindo do pau. Ele vai para cima, ele vai para dentro. Além de não estar fugindo do pau, Desculpe, além de não estar fugindo do pau, e que isso está claro, ele está fazendo uma coisa assim... Olha, atenção, vou fazer com muito cuidado, mas as pessoas vão entender. Está dando uma de gande. Sim! Apanha em silêncio, apanha... Quando vai normal, ok. É impressionante. Quer dizer, eu acho exatamente isso. E as autoridades têm que fazer alguma coisa. Isso que está fazendo o Real Madrid já é um passo. Olha, você constatou quem é que persegue, denuncie. Alguma coisa tem que ser feita. É o que ele está esperando. Que as instituições façam alguma coisa. É impressionante que esse garoto está sofrendo. O que me surpreende também, estava pensando, professor, no Ninho em casa, por exemplo, é... Torcida, você ir jogar contra, por exemplo, vai jogar, vou jogar com a gente pro Almeida. Peguei na bola, torcida, vai vir, vai lá. Ou vice-versa. O que está me surpreendendo é os jogadores de todo o time que estão na pilha contra o Vinícius Júnior. É. Você ir para aqui, clima hostil, enfrentar um adversário, a torcida. Lógico, no meio da torcida tem uns babaca que vai chamar. Mas me surpreende, é jogadores. São atletas que estão... E por toda essa... O Veneno minando, o cara... Olha o Veneno chegou. Ivan, por toda essa proporção aí, eu estou achando, e eu falei já isso, é que muito pouco está sendo feito por jogadores históricos do Real Madrid. Acho que nesse momento deveria existir uma união, porque já ultrapassou todos os limites, e isso tem limite, porque eu acho que... Mas do Real eles estão se pronunciando. Mas eu estou vendo um pouco, eu sinceramente queria ver uma postura diferente, não só se posicionar. Porque é um negócio que já ultrapassou todos os limites de campo. O Antelote vai dar uma desinuladinha e vaza. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que precisa de alguma coisa muito mais séria do que a gente está vendo. Que já ultrapassou todos os limites suportáveis, né? É isso aí. Com relação ao Vinícius Júnior. Ah, está aí sim, mas está falando... É o Matheus e o Vinícius Júnior, né? Segundo saiu lá na Espanha agora, está aqui chegando, o Franco mandando aqui nos jornais espanhóis, aqui, ó, olha as matérias, que o Vinícius Júnior, ele discute com o Mano Muzagueiro, o Rialo, e fala para ele, ó, fica tranquilo, que você nunca vai ter mais dinheiro do que eu. E quando você parar de jogar, você vai ter que trabalhar. E aí tem aquele negócio de leitura lá, Biasa, que saiu em todos os jornais hoje que o Vinícius, informação do Alex Silvestre, da sexta... É, então, tem essa... É, aí, realmente, pode despertar uma ira, né? É, mas aí... Também não sei, também não sei. É a versão, né? Não estou defendendo ninguém aqui, mas é a versão. Não, não, não. E se dá a ver o que o cara está passando, né? Porque, ó, ele está tomando cacetada de tudo que é lado, hein? Não, está saindo isso nos jornais espanhóis hoje. O que está sendo dito nos jornais espanhóis, é, né? A informação do Frank Souza, é que jogadores que enfrentam o Vinícius Júnior dizem que ele despreza os adversários. Muitos jogadores falam que é só com ele que isso acontece. No jogo contra o Mallorca, o zagueiro Rialo disse que o Vinícius Júnior falou pra ele quando você parar de jogar, vai ter que buscar trabalho. Você nunca terá mais dinheiro que eu. Então, é uma informação, né, que é uma denúncia aí dos adversários do Vinícius Júnior. Eu não enxergo o Vinícius Júnior dessa forma. Eu conheci o Vinícius Júnior desde a base do Flamengo. Eu acho que ele é muito difícil também. E eu não acho que ele tem esse perfil. Ele pode ter falado isso pro Rialo, talvez, se sofreu um racismo, alguma coisa? Pode. Como uma reação. Eu não vou nem aqui botar a mão no fogo porque ele não falou isso. Não, você tem. Pode ter sido uma reação. Agora, eu nunca vi o Vinícius Júnior como algum jogador provocador. Até no Brasil. Você não vê jogadores brasileiros que marcaram o Vinícius Júnior se queixando dele. Mas é um debate que cabe lá no jornal espanhol. Vamos admitir. É aquele negócio. A gente não sabe se falou ou não falou. Eu não sei. Vamos admitir que tenha falado. Mas nós estamos falando há meses que o cara só está tomando porrada. Só está tomando cacetada. Só está sendo ofendido. Só está sendo perseguido. Aí chega uma informação dessa que pode ser verdadeira. Atenção. Tudo bem. Mas, peraí, você tem que colocar no contexto isso, né? Pô, depois de tantos meses... Ó, saiu uma notícia que ele respondeu ou ele falou isso. Tudo bem. Poderia ser discutido isso se for confirmado e tal. Temos que ver o quanto eles vão explorar isso também. É isso. Agora, é aquele negócio. Tem que olhar o outro lado, né? Aquele negócio. Se toda imprensa só falar isso transforma o que ele disse de uma poderosa acusação de falta de humildade, prepotência, arrogância e esquece que o cara está tomando há meses. Inclusive de racismo. As duas coisas, digamos, uma absolutamente indefensável. Exato. E, assim, já se usou algumas vezes o cara que adora, o complexo, o Edmundo falava isso, também não era legal. E o Vampeta também sabe muito mais do que a gente. Algumas provocações dependem da pessoa tal. Mas não dá. Absurdo. É preciso tentar comparar as situações. E, com detalhe, é só ver os vídeos do Omafeu várias vezes também, já aparecendo. ele fazendo assim para o Vinícius Júnior durante o jogo, de eventual chororô, que jamais vai ser um chororô. Está dando escudo aqui, Mauro. Desculpa para beijar. E Mauro está aqui também, meu professor, falando assim, tiveram cinco denúncias de racismo, estou lendo aqui, contra o Vinícius, três já foram arquivadas. E os jogadores de La Liga, de outros clubes, falam assim, por que não há racismo contra o Rodrigo, a Lava, o Rudiger, o Medinho, o Camaviga, que são jogadores negros? Que também não justifica. Basta um, não. Então você não é racista contra cinco caras, mas basta um, aí está liberado. Não, não, não. Não, não, não sei, mas não se deve de novo questionar, não tem como ver, não é racismo. Não, não, eu estou falando, eu estou falando, eu estou lendo o que está saindo lá. Não, 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 eu sei, insidiosa contra o Vinícius Júnior. Sim. Insidiosa, que eu, sinceramente, nunca vi na vida. O que ele está sofrendo em campo e fora dele, inclusive com medidas que eu já falei, e quero citar de novo o caso do Richarlison como cidadão, sabe, é um negócio que não dá para passar em branco com a Liga Espanhola, o próprio, o Real Madrid, aquilo que o Fausto falou, o Nilson César falou aqui, também no bate-pronto, quer dizer, os atletas têm que se posicionar mais fortemente, hoje foi a vez do Valverde se posicionar, mas ainda acho pouco, e ainda quero ver, não só no caso do Vinícius Júnior, mas no futebol, o que eu defendi há anos e fiquei muito feliz, inclusive, de estar naquela transmissão, feliz pelas circunstâncias, vocês vão entender, não pelo ato que levou a isso, naquele jogo que o quarto árbitro fez uma manifestação racial profundo preconceito, os jogadores do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes e do Istambul Bassac Serre deixaram o gramado. Não teve o jogo naquele dia, só no dia seguinte. Eu espero que mais gente pare de jogar. O Baringa sofreu muito isso também, não foi? Também. Só lembrando aqui, está dando crédito para o nosso Boni, o Boni está lá na Espanha. Ele está em Marrocos agora? É Marrocos, está lá em Marrocos. Mora na Espanha, mas não. Nosso Boni, querido Boni, ele diz o seguinte, que a fonte dessas aspas aí que o Vamp trouxe é o Tiringuito, programa que é conhecido por ser polêmico e sensacionalista na Espanha. E está tendo um grande movimento de parte da imprensa daqui, diz o Boni, que está morando na Espanha, para vender o Vinícius Júnior como provocador. tentando justificar os ataques a ele. Eu não vejo o Vinícius Júnior como um cara provocador. Ele dança. Dançar, eu falei aqui, o Ronaldinho Gaúcho dançou a vida inteira e ninguém falou nada. O Vinícius Júnior perto do Edilson é a Madre Tereza que eu vou contar em relação à provocação. É. Então, realmente, aí raramente eu concordo com o Mauro Betting também, como ele sempre faz questão de se está, mas dessa vez, Estamos no mesmo time. Não cabe racismo em nenhuma situação. O Tiringuito, exatamente, o Tiringuito é aquele programa, desculpa, que deu voz ao primeiro cara de fora do campo que começou a falar sobre provocações do Vinícius Júnior. Não estou dizendo que o programa é feito para atacar o Vinícius Júnior. Não é isso, mas é um programa que dá esse tipo de margem também, pelo menos alguns dos tipos de convidados. É muito séria a situação do Vinícius Júnior. Dá para passar a mão. De novo, não é só o Vinícius. Quer dizer, ele é o cara mais atacado, mais perseguido dentro e fora de campo. É muito séria a questão. É muito séria a questão.